Isso é rapaziada, aqui quem fala sou o Nego Locoporta E eu tô fechadão com o ninho da topfunk.net É o retorno, neguinho Tamo junto e vamos chegar desse jeito Bandida, treinada, já sabe o que quer Se a carne for fribô e eu quero contra filé Que eu não tô moscando, pois é, tô ligeiro O que elas querem tá tendo, então eu vou lá primeiro Tamo junto, pique bomba Tá ligado, irmão?